Boas pessoal, bem vindos a Mais um episódio de PVP com a Steamer Este é o segundo Então estamos novamente contra uma Roblarz Que desta vez é nível mais alto Nível 156 Portanto eu começo primeiro Por acaso comecei em primeiro em todos os combates que fiz Mas nem sempre isso me ajudou Morri várias vezes Acho que ganhei muitos poucos combates Então os poucos que eu consegui Estou a pôr aqui no canal Ainda estou a aprender a jogar com o Steamer Obviamente Portanto vou começar primeiro, isso é bom A Roblarz não ficou num posicionamento muito bom Aliás bom para mim Mas mal para ela Portanto a Steamer vai aproveitar isso Vai usar ali uma luneta Que deu crítico, tirando 275 de vida A Roblarz que não tem muita resistência Isso é um facto Aqui no Stravedor Beta tem muita gente com muita Muita resistência E depois fica muito difícil ganhar A minha Steamer é mais para jogar Diversão, puramente Coliseu ou assim Em PVP não sei se é assim tão boa Mas de qualquer jeito está aí mais um PVP A torre que já atira 220 da vida da Roblarz Agora é a vez da Roblarz Roblarz está a jogar 11-6 Com SPAs 6 PMs Sinceramente contra Roblarz Diria jogar talvez com a Taticassa Eu joguei com a Harpoadora no nível 2 Neste caso pus no nível 2 Mas se calhar devia ter Não devia ter jogado com a Taticassa A Steamer que troca com a Bomba Vai colocá-la Vai colocar a Roblarz À frente da Torre O que também foi uma boa jogada Está a pensar Exatamente Vai usar ali um refluxo Empurrou, tirou cerca de 100 de vida Tem a Guardiã Vai colocar o Guardiã numa Diagonal Para depois conseguir teletransportar Aqui um fail de Diagonal Não faz mal Ficou ali segura Não vai conseguir colocar dentro dos glifes E a Torre tirando 207 de vida da Roblarz Agora é a vez dela A Bomba dela está bastante afastada Vamos ver o que é que ela vai fazer Tem 11 PA e 6 PMs para gastar Ela provavelmente deve ter uma boa tirada de PM Portanto, se cair dentro dos glifes Pode ser bastante perigoso Portanto, a Steamer tem que jogar de modo seguro A Roblarz que não joga de modo seguro nenhum Portanto, avançou com tudo Ofereceu ali uma linha de visão à Steamer Na jogada dela E é isso que ela vai fazer Ainda atacou ali uma Adagas de Maranho Está a ver se consegue chegar ali Na Roblarz ou não Com a Emboscada Parte para cima Usa a Emboscada Tirando 258 Vai usar a Extratorre para repelir A Roblarz Está a pensar mais ou menos como é que vai fazer Joga agora sim a Extratorre Ou Taticassa Como quiseram falar Quiserem falar É em nível 2 Ainda tem ali 3 PA's para gastar Vai atacar a bomba que está mais bufada Para que depois não seja um problema A Taticassa que empurra a Arpoadora E empurra a Roblarz Vamos ver o que é que vai fazer agora A Roblarz Está um pouco afastada das suas bombas Temos 11 PA para gastar Exatamente, vai avançar com tudo 11 PA's O posicionamento da Roblarz Não é o melhor Provavelmente também está A iniciar o seu personagem Assim que não estou a iniciar a minha Steam Portanto, nem eu nem ela Sabemos bem ainda o que fazer Ela ficou ali na diagonal Da Steam Ela está a ver se consegue colocar A Roblarz dentro dos glifes Parece-me que não vai conseguir Exatamente Não vai conseguir Acho que não havia maneira de pôr Vai usar em pescada Podia tentar ali um refluxo Eu acho que não Exatamente Não vai gastar os PA's Vai decidir pôr uma cenoura ali Estrategicamente Para que ela não consiga Usar o Roblarz De qualquer maneira Não sei se havia maneira de pôr Mas assim pelo menos Estamos protegidos Então agora é a vez dela Tem ali a chance de colocar a extra-torre Dentro dos glifes Acho que não vai fazê-lo Tem 11 PA Exatamente Acho que vai puxar a bomba Exatamente Usou imã Puxou ali as bombas para junto dela Aquela bomba ali Que já está bastante pufada A bomba de cima Ao lado da torre de cura Está bastante pufada Portanto é preciso ter cuidado com ela Eu acho que agora A Steamer vai fazer uma jogada Também bonita De se ver Para os espectadores Estarem felizes Com esta jogada Ela tentou ali Fazer um LadinoBot Mas eu acho que falhou Acho que foi neste combate Que falhou Vamos ver Vamos ver se foi neste combate ou não Usou ali o LadinoBot Para tentar colocar a Steamer Dentro dos glifes Está a pensar A Steamer também está a ver Como é que eu vou cair ali Dentro dos glifes Acho que vou Não sei se vai Contou ali os PMs O Oblabot já não tinha PMs Então não havia maneira De pôr dentro dos glifes A Steamer Então a Steamer respirou De alívio Ao contrário disso Agora a Steamer tem a oportunidade De fazer uma excelente jogada E vai fazer um combo de 3 E vai colocar A Roblar de lá dentro Vai usar evolução na torre Vai usar luneta na torre Para quem não sabe A torre fica no estado invertido Ou seja Em vez de empurrar Vai puxar E a Roblar de vai para dentro Dos glifes Não sei se estão a ver A Roblar de vai perder Bastante vida E a Steamer continua Com vida máxima Buffou-se ali Para no próximo turno Atacar bastante E agora a vez da torre Vai fazer uma jogada brilhante Vai empurrar A Roblar de E puxa a bomba Pena que não fez ao contrário Não puxou a bomba E depois empurrou a Roblar de Assim ela perde 530 Quando chegou ao seu turno Pena que não perdeu Esses 500 Na primeira vez Usou K-1 Para não evitar Ficar dentro dos glifes Outra vez Começar a desesperar 8 PAs Para gastar Creio que não há maneira De pôr dentro dos glifes Não sei Ou há relaxar Aquele buraco preto ali Não possibilitou De avançar a bomba Mais um Seria uma boa jogada Mas ela também Não tinha muitos PNs Para usar Agora é a vez da Stimmer Acho que a Stimmer Vai atacar com tudo Vai usar o modo Vai usar a encoragem na torre Para quem não sabe Retira o estado De puxar Da torre Quando ela está Num estado de luneta invertida Portanto agora Ela em vez de puxar Vai empurrar as bombas Portanto mais uma vez Uma boa jogada Por parte da Stimmer Vai avançar com tudo Vai afastar as bombas E penso que ainda vai usar Uma Exatamente Uma emboscada Tirando 325 de vida Vai ficar ali Atrás da cenoura A Strator novamente Vai fazer o seu papel E empurrando Completamente as bombas Portanto agora Está muito complicado Para roublar É verdade que ela ainda tem O roublar bot Não roublar bot não Outer loop Para usar E para trocar Mas está com muito pouca vida E ninguém diria que A Stimmer ainda vai perder Bastante vida Portanto Fiquem atentos até Ao fim da luta Porque ainda nada Está resolvido Então é vez de roublar Usou imã na bomba 19 PA's ainda para gastar Usou imã Puxou ali A bomba para junto A Stimmer E acho que vai usá-la A Dinobots Exatamente Usou pólvora ali Para não conseguir Empurrar a bomba A Stimmer ali Que está presa Vamos ver o que é que ela vai fazer Acho que vai jogar de arpoadora Vai usar a arpoadora Para fugir Não tenho nem certeza Está ali A ver o que é que faz Se avança Se não avança Vai jogar de guardiã Preparando já os próximos turnos Provavelmente vai tirar a vida No próximo turno Então preparou já ali a guardiã Vai fazer mais uma emboscada Já sabia que ela estava ali E vai usar Tati Caça Para empurrá-la Para que ela não conseguisse Fazer o Waterloop E trocar com a bomba Seria chato Não sei se ela tinha esse alcance todo Mas pela via das dúvidas Jogou de forma segura Agora é a vez da Robloard Robloard que consegue agora Tem um alcance para detonar aquela bomba ali Não sei se tem Roblobot neste turno Vai colocar e vai fazer Iman Foi uma boa jogada Vai conseguir colocar a Stimmer Adentro dos Gliffs Por acaso jogou bem Nesta fase A Stimmer viu ali Que ela não tinha o Como é que se chama O Kabum Vai tentar colocá-la dentro dos Gliffs Não sei se vai conseguir Acho que não Trocou Faltou-lhe PAs Eu acho que faltou PAs Exatamente Não vai conseguir repetir a proeza Que fez da outra vez Usou Evolução Exatamente Viu que não tinha PAs Por pouco Por um PA que não conseguiu fazer a jogada que queria E ficou ali mesmo Ela podia ter feito aquele feitiço Que puxa Por acaso era bem lembrado Não usei esse feitiço Agora é que estou a ver Por acaso podia ter utilizado Por isso é que é bom ver o combate depois Para ver o que se poderia ter feito E de facto a Stimmer podia ter feito o feitiço que puxa E tinha colocado dentro dos Gliffs e ela morria Era uma jogada linda Não aconteceu A Roblart agora vai fazer uma jogada linda também Portanto bem jogada A Roblart que fez uma jogada linda agora Fazer o ladinho ao bote Vai brincar ali com a extra-torre Não vai fazer relaxar E vai me colocar dentro dos Gliffs Coloca a Guardiã também Foi pena Foi pena eu não me ter lembrado sinceramente Ter usado a corrente Feitiço chama-se corrente Portanto puxa na diagonal Por acaso era bem jogado Não me lembrei disso na altura Mas mesmo assim acho que no próximo turno ela vai morrer Exatamente Mais uma vez Pois esta jogada foi muito bonita Porque a Roblart vai conseguir fazer um muro com 3 bombas Ao puxar a terceira bomba Portanto muito bem jogada Vai tirar muita vida da Stimmer Perde 640 Muita vida Acho que se o combate continuasse A Roblart poderia ainda fazer estragos Portanto vai atacar com tudo Vai usar ali uma emboscada Tirando 315 Já fala ali GG Portanto espero que tenham gostado desta luta Foi mais uma lutinha Engraçada Então nos encontramos no próximo episódio Seja de Coliseu ou de PVP Ok? Então Tchau Tchau